Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Continuando. E, no entanto, não há dúvida de que os assassinatos cometidos por homens como Ravashol, Emily e Hillion Goldboss, Para citar apenas três dos mais famosos, fizeram um mal enorme à causa anarquista, ao implantar na opinião pública uma identificação que ainda permanece, muito tempo depois de terem cessado as razões que justificavam. O mais curioso é que todos os outros assassinatos cometidos no mesmo período tenham sido esquecidos muito mais facilmente do que os crimes dos anarquistas. A menção de um grupo conhecido pelo nome de revolucionários sociais russos, cujas vítimas foram muito mais numerosas, não provocou menor arrepio. E poucos daqueles que associam os anarquistas a punhais e máquinas infernais param para lembrar. E apenas um entre os três assassinos de presidentes americanos declarou ser anarquista, dos outros dois, um era confederado e o outro, um republicano desiludido. Possível que esse preconceito que dura até hoje possa ser explicado pela perturbação que qualquer doutrina de lógica extremada provoca na mente de indivíduos inseguros. Os anarquistas atacam o princípio de autoridade que é o princípio dominante nos modelos sociais contemporâneos é, ao fazê-lo, despertam nas pessoas comuns uma espécie de repugnância culpada. Eles se parecem um pouco com Ivan Karamazov quando gritou no tribunal, quem não desejou a morte do próprio pai? A própria ambivalência do homem comum diante da autoridade faz com que desconfie daqueles que falam abertamente. O ressentimento que ele mesmo sente em segredo, e é portanto nessa condição psicológica que Erich Fromm chamou de medo à liberdade, que podemos encontrar a razão pela qual contra todas as evidências históricas, tantas pessoas ainda identifiquem anarquismo com destruição total e nilismo com terrorismo político. Escrever a teoria essencial do anarquismo é um pouco como tentar lutar com proteu, pois as próprias características da atitude libertária, a rejeição ao dorma, a deliberada fuga a sistemas teóricos rígidos e, acima de tudo, a ênfase que dá a total liberdade de escolha. Criam imediatamente a possibilidade de uma imensa variedade de pontos de vista, inconcebíveis num sistema rigorosamente dogmático. Na verdade, o anarquismo é um só tempo diversificado e inconstante, a perspectiva histórica, apresenta a aparência, não de um curso d'água cada vez mais forte, correndo em direção ao mar do seu destino, uma imagem que bem poderia ser aplicada ao marxismo. Mas de um fio de água filtrando-se através do solo poroso, formando aqui uma corrente subterrânea, ali um poço turbulento, escorrendo pelas fendas, desaparecendo de vista para surgir onde as rachaduras da estrutura social possam lhe oferecer uma oportunidade de fluir. Como doutrina, muda constantemente, como movimento, cresce e se desintegra, em permanente flutuação, mas jamais se acaba. Existe na Europa desde 1840 e ininterruptamente, e, por suas próprias características multiformes, conseguiu sobreviver onde muitos outros movimentos do século anterior, bem mais poderosos, mas com menor capacidade de adaptação, desapareceram totalmente. A estranha fluidez do anarquismo se reflete na sua atitude em relação à organização. Os anarquistas não rejeitam a organização, mas nenhum deles procura dar-lhe uma continuidade artificial. O importante é a sobrevivência da própria atitude libertária. A verdade, as ideias básicas do anarquismo, com sua ênfase na liberdade e na espontaneidade, excluem a possibilidade de uma organização rígida e especialmente de qualquer coisa que se assemelhe a um partido criado com o objetivo de tomar e manter o poder. Na medida em que buscam o poder, todos os partidos, sem exceção, são variantes do absolutismo, disse Proudhon e nenhum dos seus descendentes contestou. Os anarquistas substituem a ideia de organização partidária pela mística de um impulso individual e popular que se expressou, na prática, através de uma sucessão de grupos, todos desagregados e transitórios, e de confederações que consideravam seu dever não liderar o povo, mas orientá-lo e servir-lhe de exemplo. Mesmo os rebeldes anarquistas da Itália e da Espanha levaram a cabo suas pequenas revoltas, não porque acreditassem que elas poderiam dar origem a revoluções que ficariam, sob seu controle, mas porque viam essas ações como uma forma de propaganda pela ação, cujo objetivo era mostrar ao povo uma linha de conduta que poderia conduzi-lo à libertação. Embora na prática os militantes anarquistas tenham frequentemente chegado perigosamente próximos da postura autoritária do líder revolucionário, sua teoria basicamente sempre repudiou tais atitudes, procurando eliminar a necessidade de que viessem a ocorrer ao propor a tese da origem espontânea da revolução. As revoluções não são feitas por indivíduos ou sociedades secretas, disse Bakunin. Elas acontecem, até certo ponto, automaticamente. A força dos objetos, o próprio curso dos acontecimentos e dos fatos é que as produz. Durante longo tempo elas amadurecem nas profundezas da obscura consciência das massas, para irromper subitamente, não raro em momentos aparentemente impróprios. Proputkin deu um toque científico à mesma ideia, inserindo-a no espírito do século XIX. A revolução nunca é tão lenta nem tão uniforme quanto se afirma. Evolução e revolução se alternam, e a revolução, isto é, o período em que a evolução é acelerada, é parte tão integrante da natureza quanto o tempo em que ela ocorre mais lentamente. Tanto a crença mística de Bakunin e o impulso irracional da massa quanto o darwinismo social adaptado por Kropotkin sugerem que organizações e sistemas teóricos rígidos atuam como obstáculos ao progresso, seja ele revolucionário ou evolucionário, ao mesmo tempo que estimulam formas de abordagem mais flexíveis, capazes de tornar os homens sensíveis a correntes de e descontentamento e aspiração. Por mais respeitados que tenham sido homens como Kropotkin, Malateste e Louise Michel, nenhum deles exerceu ou tentou exercer a mesma influência hipnótica sobre todo um movimento, como fizeram Blanqui ou Marx, e, embora o anarquismo tenha produzido sua cota de livros notáveis, a justiça política, de Godwin, a ajuda mútua, de Kropotkin, ideia geral sobre a revolução, de Proudhon, nenhum deles mereceu ou pareceu exigir um nicho no tabernáculo que os fiéis criaram para os textos canônicos do marxismo. Entretanto, apesar do periódico estímulo para que fossem adotadas formas de abordagem e interpretação individualizadas, circunstâncias comuns e afinidades pessoais produziram, mesmo entre os anarquistas, uma tendência moderada ao pensamento em grupo. E, assim, é possível identificar um certo número de escolas bastante definidas de pensamento anarquista. Num dos extremos, direita ou esquerda, dependendo das predileções de cada um, está o anarquismo individualista. Pregando a autoafirmação rebelde e prognosticando a criação de um sindicato de egoístas ligados pelo respeito à própria crueldade mútua, Marx-Chirner leva essa tendência até onde poderia chegar o fanatismo lógico. Em sua visão de uma tebaída de homens livres, repartindo seus meios de subsistência segundo os preceitos da justiça abstrata, Goodwin oferece uma variante de uma benevolência um tanto fria dessa mesma visão. O próximo ponto no espectro das atitudes anarquistas é o mutualismo de Proudhon. Proudhon diverge dos verdadeiros anarquistas individualistas por considerar a história em seu aspecto social e, apesar de sua entusiástica defesa das liberdades individuais, pensa em termos de associação, para que eu possa permanecer livre, para que eu não esteja sujeito a nenhuma lei, exceto aquelas que eu mesmo tenha criado, e para que eu me governe, diz ele. É preciso reconstruir o edifício da sociedade, tendo como base a ideia do contrato. Ele deseja reconstruir a sociedade, não abolí-la, imagina os homens do futuro reunidos em grandes federações de comunas e cooperativas operárias, tendo como base econômica um modelo onde indivíduos e pequenos grupos, dispondo, e não possuindo, de seus próprios meios de produção, ligados por contratos de permuta e crédito mútuo que assegurariam a cada um o produto de seu próprio trabalho. Depois do mutualismo, chegamos as três variantes mais conhecidas do pensamento anarquista, o coletivismo, o anarco-comunismo e o anarco-sindicalismo. Todos eles contêm alguns elementos das teorias de Proudhon, principalmente o federalismo, a ênfase nas associações operárias, que levaram seus discípulos mutualistas a estabelecer as primeiras sessões francesas da Internacional, em 1865. Mas Bakunin e os coletivistas que viveram nos últimos anos da década de 1860, procurando adaptar o comportamento anarquista a uma nova sociedade, cada vez mais industrializada, substituíram a ênfase que Proudhon atribuía à propriedade individual pela ideia da propriedade em mãos de instituições voluntárias, que assegurariam a cada trabalhador o direito de desfrutar do produto do seu próprio trabalho, ou seu equivalente. Durante os últimos anos da década iniciada em 1870, Kropotkin e seus companheiros foram um pouco mais longe, não se limitaram a ver na comuna local e em associações semelhantes os guardiães adequados do S meios de produção. Criticaram também o sistema de salários em todas as suas formas e ressuscitaram a ideia, já proposta por Thomas Mori, de um comunismo literal, que permitiria a todos retirar aquilo que desejassem dos depósitos comuns, tendo como base o lema, de cada um, de acordo com seus meios, a cada um, de acordo com suas necessidades. A principal diferença entre os anarco-comunistas e os anarco-sindicalistas que surgiriam dez anos depois nos sindicatos de classe franceses, é que esses últimos valorizavam o sindicato revolucionário tanto como instrumento de luta que tinha na greve geral, quanto como base sobre a qual poderia ser construído o futuro da sociedade livre. Finalmente, um tanto fora do círculo que vai do anarquismo individualista ao anarco-sindicalismo, chegamos ao Tolstoísmo e ao anarquismo pacifista, que surgiu principalmente na Holanda, Inglaterra à Estados Unidos antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Tolstói, que associava o anarquismo à violência, repudiava essa designação, mas sua total oposição ao Estado e a outras formas de autoritarismo o coloca obviamente dentro da órbita do pensamento anarquista. Seus discípulos e os pacifistas anarquistas modernos, que aceitam a designação que ele repudiou, preferiram concentrar suas atenções quase exclusivamente na criação de comunidades, especialmente comunidades agrícolas, inseridas na sociedade atual, numa espécie de versão pacifista da propaganda pela ação. Estão divididos, porém, quanto à questão da violência. Tolstói pregava não resistência, e seu mais importante discípulo, Gandhi, tentou dar forma a prática a essa doutrina. Os anarcopacifistas aceitam o princípio da resistência e até a ação revolucionária, desde que não incorra em violência, que consideram uma forma de poder e, portanto, de natureza não anarquista. Essa mudança de atitude levou os anarcopacifistas a se unirem aos anarco-sindicalistas, já que o conceito desses últimos, que viam na greve geral uma grande arma revolucionária, atraía os pacifistas, que aceitavam a necessidade de que houvesse uma grande transformação na sociedade, mas não desejavam comprometer seus ideais utilizando métodos negativos, isto é, violentos. Embora as diferenças entre as várias escolas possam parecer, à primeira vista, bastante consideráveis, elas na verdade se restringem a duas áreas bem definidas. Métodos revolucionários, especialmente o uso da violência, e organização econômica. As diferenças que encontramos entre as várias escolas de pensamento refletem opiniões divergentes sobre até que ponto poderia ser aplicada a administração das coisas. Num dos extremos, temos os individualistas, que desconfiam de qualquer forma de cooperação, além do mínimo necessário para garantir uma vida ascética. No outro, os anarco-comunistas, que imaginam uma ampla rede de instituições de ajuda mútua interligadas, como uma salvaguarda necessária aos interesses individuais. Apesar dessas diferenças, as várias escolas anarquistas estão unidas por uma série de suposições comuns, que constituem o núcleo da filosofia anarquista, a começar pela visão naturalista da sociedade. Creio que todos os anarquistas aceitariam a proposição de que o homem possui naturalmente todas as qualidades, que o tornam um ser capaz de viver em liberdade e harmonia. Podem não acreditar que ele seja naturalmente bom, mas acreditam fervorosamente que é, por natureza, um ser social. Sua sociabilidade se expressa, segundo Proudhon, no sentimento inato de justiça que só ele possui. Parte integral da existência coletiva, o homem sente sua própria dignidade há um tempo em si mesmo e nos outros. E, por isso, traz no coração o princípio de uma ética que está acima dele. Esse princípio não tem origem no mundo exterior, mas surge dentro dele, é inerente a ele, constituindo sua essência, a essência da própria sociedade. Em outras palavras, assim como o amor, a ideia de beleza, utilidade e verdade, a justiça existe em nós, como todos os nossos poderes e capacidades. O homem não é apenas um ser social por natureza, afirmam os anarquistas, mas sua inclinação para viver em sociedade surgiu com ele à medida que evoluía, deixando o mundo animal. A sociedade já existia antes do homem, e uma sociedade que vivesse e crescesse em liberdade seria de fato uma sociedade natural, como Kropotkin salientou em A Ciência Moderna e Anarquismo. O anarquista imagina uma sociedade na qual as relações mútuas seriam regidas não por leis ou por autoridades autoimpostas, mas por mútua concordância de todos os seus interesses e pela soma de usos e costumes sociais, não imobilizados por leis, pela rotina ou por superstições. Mas em contínuo desenvolvimento, sofrendo constantes reajustes para que pudessem satisfazer as exigências sempre crescentes de uma vida livre. Estimulada pelos progressos da ciência, por novos inventos e pela evolução ininterrupta de ideais cada vez mais elevados. Não haveria, portanto, autoridades para governá-la. Nenhum homem governaria outro homem, nem cristalização nem imobilidade, as continua evolução, tal como a que vemos na natureza. Se o homem é um ser naturalmente capaz de viver numa sociedade assim livre, se a sociedade é realmente um produto natural. Então obviamente todos aqueles que tentam impor-lhe leis feitas pelo homem ou criar aquilo que Godwin chamou de instituições positivas. São os verdadeiros inimigos da sociedade, e o anarquista que se rebela contra eles, chegando ao extremo de usar a violência e a destruição, não é, afinal, um ser antissocial. Pela lógica anarquista, ele é o regenerador, um indivíduo responsável que se esforça para restabelecer o equilíbrio social em sua direção natural. A ênfase na origem natural e pré-humana das sociedades fez com que quase todos os teóricos anarquistas, de Godwin até nossos dias, rejeitassem a ideia do contrato social, criada por Rousseau. Ela também fez com que rejeitassem não apenas o comunismo autoritário de Marx, com sua ditadura do proletariado criada para impor igualdade por meio de uma força externa, mas também os vários tipos de socialismo utópico pré-marxista. Na verdade, até a ideia da utopia desagrada a maioria dos anarquistas, pois ela é uma construção mental rígida que, se bem sucedida, demonstraria ser tão prejudicial ao livre-desenvolvimento dos que lhe estivessem sujeitos, quanto qualquer outro dos sistemas já existentes. Além disso, a utopia é imaginada como uma sociedade perfeita, e tudo o que é perfeito deixa, automaticamente, de evoluir. O desagrado que a rigidez da filosofia utópica provocava nos anarquistas em geral não impediu que adotassem algumas das ideias contidas nas utopias. Certas ideias de Fourier sobre como fazer com que os homens trabalhem por amor e não apenas por dinheiro, penetraram profundamente nas discussões anarquistas sobre problemas tais como o que fazer com os preguiçosos e quem ficará com o trabalho sujo. Sabemos que, tal como a maioria dos homens de esquerda do século XIX, os anarquistas falavam constantemente sobre o progresso. Goodwin sonhava com homens que se desenvolveriam indefinidamente. Proputkin procurava diligentemente estabelecer ligações entre o anarquismo e a evolução e Prodon chegou a escrever uma filosofia do progresso. Entretanto, é com reservas que poderemos considerar que o anarquismo é progressista, no sentido que os vitorianos usualmente atribuíam ao termo ou evolutivo, no sentido comumente usado de desejar desenvolver-se até atingir formas mais complexas, no caso, formas sociais. Na verdade, os marxistas sempre negaram a existência de elementos progressistas no anarquismo, e chegaram mesmo a acusar os anarquistas de exibir tendências reacionárias. E, do ponto de vista marxista, talvez não estivessem totalmente errados, pois, na sua atitude com relação ao desenvolvimento social. O anarquismo parece muitas vezes flutuar como o caixão de uma humé, suspense entre os polos magnéticos do passado e do futuro, ambos igualmente idealizados. O passado que o anarquista contempla pode não ser idade de ouro de Zildo e Platão, mas se parece bastante com essa antiga visão. É uma espécie de amálgama de todas as sociedades que viveram, ou se supõe terem vivido, mais através da cooperação do que pela ação de um governo organizado. Seus componentes vêm de todo o mundo e de todas as épocas da história. O comunismo camponês dos mir-russos, a organização das aldeias-cabilhas nas montanhas Atlas, as cidades livres da Idade Média Europeia, as comunidades dos Essenes, os primitivos cristãos. A partilha de bens implícita nos costumes de certas tribos primitivas, tudo isso atraiu o teórico anarquista como exemplo, do que poderia ser feito sem a máquina do Estado e o levava a contemplar nostalgicamente o homem, tal como ele poderia ter sido nesses fragmentos de um passado libertário. É possível questionar a exatidão dessas interpretações das sociedades primitivas, especialmente as feitas por Kropotkin? Com base no fato de não ter sido suficientemente avaliado até que ponto a tirania do costume se torna um substituto para a autoridade manifesta. Mas, aqui, estamos menos preocupados com as falhas dessa visão do passado do que com a atitude que ela representa. Uma atitude que não só procura estabelecer uma continuidade, quase uma tradição, unindo todas as sociedades não autoritárias, mas que considera a vida simples e comunhão com a natureza como virtudes positivas. Aqui chegamos a outra importante diferença entre os anarquistas e os marxistas. Os marxistas desprezam o primitivo, considerando um estágio já esgotado da evolução social. Para eles, tribos, camponeses, pequenos artesãos, todos devem juntar-se à burguesia e à aristocracia num montão de refugos da história. A real política comunista pode exigir às vezes um rapprochement com os camponeses, como acontece agora no Oriente Médio. Mas o objetivo final dessa política é sempre transformar os camponeses em proletários da terra. Os anarquistas, por outro lado, depositam grandes esperanças no camponês. Ele vive próximo à terra, perto da natureza, sendo portanto mais anárquico em suas reações. Acunin considerava as joaqueres como modelos toscos das revoltas populares espontâneas que eram seu ideal de revolução de cooperação que lhe foi imposta pela história. Ao aprovar essa tendência das sociedades camponesas, os teóricos anarquistas parecem esquecer que, à medida que se vão tornando mais prósperas, as sociedades camponesas começam a apresentar, como qualquer outra sociedade em desenvolvimento, diferentes graus de riqueza e status que acabam por estabelecer hierarquias. Surgem então camponeses ricos, pobres e os operários. É significativo o fato de que o anarquismo tenha se tornado um poderoso movimento de massa entre os camponeses da Ucrânia e da Andalusia. Mas não conseguisse quase nenhum sucesso entre camponeses mais prósperos. Foi apenas o temor a Durut e suas colunas de milicianos que obrigou os vinicultores de Aragão a adotar organizações coletivistas, tão apreciadas pelos anarquistas espanhóis nos primeiros anos da Guerra Civil. Na verdade, exceto por alguns grupos isolados de operários da indústria de Paris e das regiões de Lyon, Marsella, Barcelona e Milão. O anarquismo sempre exerceu maior atração sobre as classes que permaneceram afastadas da tendência ao conformismo e a crescente mecanização que se observa no mundo industrial. Uma alta porcentagem de anarquistas pertencia à aristocracia ou à classe dos grandes proprietários rurais. Bakunin, Kroputkin, Cherkhezov e Tolstói na Rússia, Malatès e Cafiero, na Itália, são exemplos típicos. Outros, como Godwin, Domela Milvín Luiz e Sebastian Fauri eram ex-padres ou seminaristas. Entre os restantes, os mais importantes foram talvez os membros da classe dos artesãos, os tradicionais artífices. Os anarquistas militantes incluem uma surpreendente quantidade de sapateiros e tipógrafos. Em determinadas épocas, na década de 1890 na França e 1940 na Inglaterra e Estados Unidos, intelectuais artistas e artistas que se rebelavam contra a massificação de valores sentiram-se atraídos pelo movimento. Finalmente, os anarquistas tinham uma tendência a considerar como rebeldes pela própria natureza os de classe. Que Marx desprezava, sobretudo por não se enquadrarem no seu rígido modelo de estratificação social. Em consequência, o movimento anarquista sempre manteve estreitas ligações com aquele mundo sombrio, onde rebelião e criminalidade se misturavam, o mundo do Vautrin de Balzac e os homens que lhe serviram de modelo. Esses elementos se unem pela oposição ao Estado moderno e à moderna economia capitalista ou comunista. Eles representam uma revolta, não necessariamente a favor do passado, mas certamente a favor de um ideal de liberdade individual que não encontram no mundo em que vivem. Só esse fato seria suficiente para nos fazer encarar com reservas o progressivismo anarquista. Pois ele não implica progresso nos termos de uma sociedade como a de hoje. Pelo contrário, o anarquista pretende aquilo que é, de certa forma, um retrocesso, uma volta à simplificação. Isso fica aparente na sua proposta de reconstrução social. A dissolução da autoridade e do Estado, a descentralização da responsabilidade, a substituição dos governos e de outras organizações monolíticas. Por um federalismo que permitirá que a soberania retorne às unidades essenciais básicas da sociedade, esse é o objetivo que todos os anarquistas sempre tentaram atingir. Esse desejo implica necessariamente uma política de simplificação. Entretanto, o desejo de simplicidade é parte de uma atitude assética que impregna o pensamento anarquista. O anarquista não se limita a sentir raiva dos ricos, ele sente raiva da própria riqueza. Aos seus olhos, o homem rico é tão vítima da sua opulência quanto o pobre da sua miséria. Recursos suficientes para permitir que o homem seja livre, esse é um limite das exigências materiais do anarquista. O fato de que esse limite não é apenas teórico foi demonstrado pelo extraordinário relato de Frank Borginal sobre algumas aldeias andaluzas, que, tendo expulsado as autoridades nos primeiros dias da guerra civil espanhola, lançaram-se a tarefa de criar um paraíso anarquista. Deliberadamente, ao fechar as cantinas e decidir, quando elaboraram o sistema de trocas com as comunidades vizinhas, que podiam dispensar até mesmo luxos tão inocentes como o café, eles pretenderam simplificar ainda mais a vida miserável que haviam levado até então. Esses homens não eram fanáticos apóstolos do anarquismo, mas, em sua grande maioria, simples aldeões, inspirados, num determinado momento histórico, pela dimensão moral de uma crença que durante muito tempo lhes havia dado esperança. Proldon e os aldeões a setas de Andaluzia não estavam sozinhos. Em toda literatura anarquista encontramos imitações de sua concepção de uma sociedade em que, uma vez satisfeitas as necessidades mais simples, os homens teriam tempo livre para cultivar a mente e a sensibilidade. No seu livro A Conquista do Pão, Kropotkin inclui um capítulo sobre a necessidade do luxo que, à primeira vista, parece negar essa afirmação. Mas um exame atento revela que, para Kropotkin, o luxo não é o prazer proporcionado pelas coisas materiais, mas as delícias. As maiores que um homem pode desejar, da ciência, especialmente da descoberta científica, e da arte, especialmente a criação artística. Ao simplificar a vida de tal maneira que o tempo dedicado ao trabalho seria reduzido. O anarquista acredita que o homem poderá voltar sua atenção para atividades mais nobres, atingindo o equilíbrio filosófico no qual a morte deixará de ser algo aterrorizante. Essa digressão sobre a ideia de uma vida simplificada terá deixado evidente que o anarquista vê o progresso não como o acúmulo constante de bens materiais, ou como a complexidade crescente de estilos de vida, mas em termos de uma moralização da sociedade através da supressão da autoridade, da desigualdade e da exploração econômica. Uma vez atingidos esses objetivos, será possível retornar à situação em que os processos naturais voltarão a exercer sua influência sobre a vida das sociedades e dos indivíduos. Assim, vemos Proudhon afirmar, na sua filosofia e do progresso, que a presença do equilíbrio é o complemento inevitável do incessante progresso do universo. O progresso é indefinido, mas infinito, e nem parece ter um objetivo, no sentido comum do termo. O progresso é uma contínua transformação, uma negação do absoluto, a afirmação do movimento universal. E, em consequência, a negação de formas e fórmulas imutáveis, de todas as teorias de eternidade, permanência ou perfeição. De toda a ordem permanente, sem excluir a ordem do universo, e de todo o sujeito ou objeto, espiritual ou transcendental, que não a mude. A fórmula é quase euclideana. Ela sugere o fluxo de uma mudança incessante, mais do que o movimento dialético dos hegelianos e marxistas. Para os anarquistas, a história não caminha seguindo as linhas inflexíveis da necessidade dialética, como julgam os marxistas, mas da luta. E a luta humana é produto do exercício da vontade do homem, baseada no lampejo da consciência que existe dentro dele, reagindo ao estímulo de qualquer impulso, da razão ou da natureza, que desperte sua eterna ânsia de liberdade. Foi essa consciência da necessidade da luta, da necessidade de tomar medidas práticas para obter a libertação da sociedade, que levou o anarquismo a entrar no mundo da política. Os anarquistas sempre repudiaram a ação política no Estado burguês, afirmando que a máquina do Estado não deve ser tomada, mas abolida. Que a revolução social não deve levar à ditadura de qualquer classe, mesmo do proletariado, mas à abolição de todas as classes. A diferença entre a concepção anarquista de estratégia num mundo dominado pela política e outras utilizadas pelos movimentos com os quais competiu, é provocada, em parte, pela convicção, já observada por nós, de que, pelo menos em sentido amplo, os meios afetam profundamente os fins. Compartilhando metaforicamente a afirmação de Cristo de que não se podem trocar demônios por Beuzebú. Os anarquistas consideram contra-revolucionárias todas as instituições e partidos. Que tem como base a ideia de regular as transformações sociais por meio de atos do governo e leis criadas pelo homem. Como prova desse argumento, apontam o fato de que todas as revoluções realizadas por meios políticos acabaram sempre em ditadura. Recorrer à coerção acabou por transformá-las, fazendo com que traíssem o ideal revolucionário. É por essa razão que os anarquistas não apenas rejeitam a ação política como tal, mas atacam também o reformismo. Ideia de que a sociedade poderá ser transformada através de medidas graduais. E negam a teoria de que deve haver um período de transição entre o Estado capitalista e a sociedade anarquista. Talvez seja realmente impossível que a sociedade consiga atingir a liberdade completa de uma só vez. Mas o anarquista acredita que este deveria ser o seu objetivo básico e que ela deveria continuar lutando, utilizando todas as falhas da sociedade não liberada para atingi-lo. Os anarquistas, portanto, baseiam suas táticas na teoria da ação direta e afirmam que os meios que utilizam são essencialmente sociais e econômicos. Tais meios incluem uma grande variedade de táticas, que vão desde a greve geral e a resistência ao serviço militar. Até a formação de comunidades cooperativas e uniões de crédito, com a finalidade de dissolver a ordem vigente e não apenas preparar a revolução social, como assegurar-se que, uma vez iniciada, ela não tomará rumos autocráticos. Mas a diferença entre meios socioeconômicos e políticos é, na verdade, bem menos definida do que geralmente afirmam os anarquistas. Já que uma greve geral com o objetivo de provocar mudanças na estrutura política da sociedade, ou a dissolução dessa estrutura. E, na verdade, tal como Klausiewicz disse sobre a guerra, ação política executada através de outros meios. O mesmo pode ser dito nas revoltas defendidas em vários períodos pelos anarquistas mais violentos e sobre os assassinatos cometidos pela minoria terrorista entre 1880 e 1890. Mas não devemos permitir que a questão da definição oculte a diferença que realmente existe entre a ação direta advogada pelos anarquistas, e os métodos utilizados por outros movimentos de esquerda. Pois é a diferença que une e caracteriza todas as várias táticas propostas pelos anarquistas. Por mais que possam divergir sobre questões tais como o emprego ou não da violência, a ação da massa contra a ação individual. O fato é que todas são baseadas em decisões pessoais diretas. O indivíduo participa voluntariamente de uma greve geral, por sua livre e espontânea vontade, torna-se membro da comunidade. Ou se recusa a prestar o serviço militar ou participa de uma rebelião. Não há coerção em delegação de responsabilidades, o indivíduo vai ou vem, age ou deixa de agir segundo suas conveniências. É verdade que a imagem anarquista de revolução assume com frequência a forma de uma revolta espontânea do povo. Mas o povo não é visto como uma massa, no sentido marxista, mas como uma coleção de indivíduos soberanos, cada um dos quais deve decidir sozinho se quer ou não agir. As formas de ação revolucionária baseadas na vontade espontânea do indivíduo são obviamente acompanhadas pelo fim da sociedade livre, na qual a administração de assuntos econômicos e sociais será executada por pequenos grupos locais e funcionais que exigirão do indivíduo um mínimo de sacrifício de sua soberania, necessário para uma vida que foi descentralizada, desburocratizada e altamente simplificada. Na verdade, os indivíduos se reunirão em comunas e associações operárias e essas, por sua vez, serão reunidas em sessões regionais. As autoridades dominadoras serão substituídas por secretariados coordenados. Nessa rede orgânica de equilíbrio de interesses, baseada num seio natural pela ajuda mútua, as formas artificiais de coerção tornar-se-ão desnecessárias. A preocupação extremada com a soberania da escolha individual domina não apenas as ideias anarquistas sobre táticas revolucionárias e a futura estrutura da sociedade. Ela também explica por que razão o anarquista rejeita tanto a democracia quanto a autocracia. Nenhuma concepção do anarquismo fica mais distante da verdade do que aquela que o considera uma forma extrema de democracia. A democracia prega a soberania do povo. O anarquismo, a soberania da pessoa. Isso significa que o anarquista nega muitas das formas e ideias democráticas. As instituições parlamentares são rejeitadas porque significam que o indivíduo abdicou de sua soberania, delegando, a um representante. Ao fazê-lo, permitiu que fossem tomadas decisões em seu nome, sobre as quais já não tem nenhum controle. É por essa razão que os anarquistas consideram votar um ato que trai a liberdade, tanto simbolicamente quanto de fato. O sufragio universal é a contra-revolução, bradou Proudhon, e nenhum dos seus sucessores o contestou. Mas a oposição anarquista à democracia vai além das simples disputas sobre modelos. Ela envolve a não aceitação da ideia de que o povo é uma entidade totalmente distinta dos indivíduos que a compõem. Também implica a negação do governo popular. A esse respeito, Oscar Wilde falou pelos anarquistas quando disse, não há nenhuma necessidade de separar a monarquia da plebe. Toda forma de autoridade é igualmente nociva. Os anarquistas rejeitam, principalmente, que a maioria tenha o direito de impor sua vontade à minoria. O direito não está nos números, mas na razão. A justiça não está na contagem de cabeças, mas na liberdade do coração dos homens. Só há um poder, disse Godwin, o qual posso votar uma genuína obediência, a decisão a que cheguei a partir da minha própria compreensão, os ditames da minha própria consciência. Proudhon pensava tanto em Napoleão Linn quanto na democracia ao declarar, orgulhosamente. Quem quer que coloque a mão sobre mim para governar-me a um usurpador e um tirano, eu o declaro meu inimigo. A odiosa máscara caiu, e o homem permanece sem cetro, livre, sem restrições, mas homem igual, sem castas, tribos ou nações, isento de medo, respeito, hierarquias. Rei de si mesmo, apenas gentil, sábio, mas homem sem paixões, não, entretanto livre de culpa ou sofrimento que por sua vontade tivesse criado ou sofrido ainda não isento da sorte, da morte e da inconstância embora ordenando-as como se escravas fossem os obstáculos daquilo que, de outra maneira, poderia voar demasiado alto como a mais sublime estrela do firmamento elevando-se acima do vazio intenso. Descreveu Shelley. Mas esta é a visão anarquista do homem no mundo ainda fora da história e do tempo. Passemos agora a imagem, um tanto ou quanto diferente, do anarquismo tal como até agora aparece na história. Tchau. 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 Tchau.